A Folsom é a única fábrica de LPs da América Latina. Aqui é a sala de corte onde o material chega ou por internet, em alta qualidade, ou em CD. Eles vão para dentro do computador, são analisados. O engenheiro de corte analisa tudo, o disco do início ao fim, antes de fazer um corte para calcular espaço. Dá o play e aí esse som vai sair daqui, vai passar pelos conversores e compressores analógicos, que vão enviar esse sinal para esta máquina aqui, que é o corte com uma agulha que esquenta uma pedra de zafira e vai queimar um acetato virgem com o sinal de áudio enviado para cá. E uma vez que ele está pronto, ele é enviado para a galvanoplastia, que eu vou mostrar para vocês já já. Agora a gente está na sala de galvanoplastia. Aquele acetato preto que era virgem, que ganhou a informação de áudio, riscadinho e tudo, vai virar isso aqui. Como? Ele é conectado aqui, desce para um banho elétrico. Aqui você tem uma mistura que envolve milhares de elementos químicos e a energia faz o níquel colar no acetato a ponto de você conseguir desgrudar dele essa peça, que aqui você já tem ela finalizada com a borda certa, que é como ela vai ser colada na prensa e virar a bolacha que você compra e ouve em casa. O que foi transformado na matriz da galvanoplastia é preso no molde um lado em cima, um lado embaixo. Sai dessa extrusora a mistura de pó que vira essa massinha quente. Essa massa vai para a prensa. E a prensa desce. Recém saiu do forno. Ele vai ser cortado a rebarba. Você tem um vinil prontinho. Entrar na capa, ser plastificado, chega na sua loja preferida, vai para a sua vitrola e você ouve gostoso no fone ou do jeito que você quiser. Legenda por Sônia Ruberti